E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, você sabe que a gente não fala só de scooter, a gente também gosta de falar de viagens e pra falar de viagem não tem ninguém melhor do que Jean que fez uma viagem aí fantástica, ela vai contar um pouquinho pra gente e compartilhar com vocês, bota tua moto na estrada porque quando você escuta histórias como essa velho, você se inspira. Jean, boa noite, muito obrigado por estar compartilhando com a gente aqui do canal Papo de Scooter. Como é que começou o projeto, o que é que inspirou aí fazer uma viagem de moto? Por incrível que pareça, quatro anos atrás eu não tinha moto e nem tinha habilitação e de repente eu me vi, depois do segundo divórcio eu pensei, por que não aquele plano que eu tinha de fazer uma viagem de garupa, que eu era garupa profissional, por que não fazer essa viagem sozinha? É uma viagem pra longe, de moto, agora com a minha própria moto. Bom, eu tinha um plano, mas eu não tinha habilidade nem competência pra isso. Fui pro deserto do Atacama e esse foi a minha primeira viagem grande, talvez a minha primeira viagem de 17 mil quilômetros. Então peraí, sua primeira viagem já foi de Natal pra o deserto do Atacama? Isso, isso, tinha Natal pro deserto do Atacama. Eu comprei uma moto de 150 cilindradas, oito meses depois eu troquei pelo UNC 700 e daí eu saí em busca desse sonho, não nas férias, eu sou militar, eu tava na ativa naquele momento e aí fui aprendendo na estrada, com muito medo, é claro. Bom, meu nome é Jean, eu sou motociclista, eu tô fazendo uma viagem de moto sozinha até o Alasca, eu tô no Peru agora, em Machu Picchu, e eu sou, me chamo de coruja. Talvez porque o meu motociclista é coruja, enfim, mas o que importa é o seguinte, quando eu fiz essa viagem, quando eu resolvi fazer essa viagem, algumas pessoas queridas me deram o seguinte conselho. Não, pegue esse dinheiro dessa viagem, aplique em alguma coisa e multiplique esse dinheiro, daqui uns 10 anos você viaja. Eu tenho 49 anos e aí eu pensei assim, cara, essa pessoa tem toda a razão, essa pessoa que eu gosto muito que me disse isso, tem razão, é verdade isso, eu poderia ter feito isso. Mas aí tem um outro lado, apesar de toda essa razão e racionalidade, daqui a 10 anos eu vou ter 59 anos e talvez eu tenha multiplicado, mas eu talvez não tenha essa disposição, talvez não tenha saúde, talvez não tenha vontade. É, uma coisa interessante que quando a gente começa a viajar, quando a gente compartilha que vai viajar de moto, muita gente já tem, já começa a pensar nos riscos, mas quando a gente aqui viaja, começa a viajar e começa a aprender que a estrada dá muita coisa a gente, né? Principalmente ela revela coisas que a gente nem imaginava, como a gente, claro que a gente passa por algumas situações que são boas e ruins, mas a gente sempre consegue resolver, né? Eu costumo dizer que não existem problemas insolúveis, né? A gente tem um problema insolúvel, seria o fim da sua vida, esse é insolúvel, mas todos os outros você tem algumas soluções, nem sempre a solução ideal. Eu acho que a moto é um excelente vetor para isso, é você descobrir que você pode, você sai do sofá e aí descobrir soluções. Que soluções? Soluções de pilotagem? Não, soluções para a sua própria vida, como aprender a sobreviver, por exemplo. É, isso é legal, porque a moto na realidade ela é só o meio que a gente utiliza para fazer uma aventura como essa, né? Para poder a gente ter a motivação para fazer. E o engraçado é que a gente que gosta do motociclismo, a gente sempre vê outros motociclistas e a gente comenta, você raramente vê alguém num carro, exemplo, para no posto de gasolina, vê que a gente está viajando, a gente é motociclista, logo a gente encosta e vai conversar. De carro você não vê, não tem essa interação como tem no meio, né? Eu acho que por falta dessa carenagem em volta de proteção, você termina se misturando. Você se mistura com a natureza, você se mistura com o ambiente, mas você se mistura com as pessoas também. Você fica mais vulnerável. Ah, ficar vulnerável é ruim? Ah, ficar vulnerável em certos momentos é, mas ficar acessível é bom. Estar acessível para as outras pessoas, isso traz muita emoção também. Eu estou em Copenhagen e eu estava pensando, eu estava andando aqui na cidade e eu estava pensando, cara, sou brasileira, venho lá de Natal, mas não vim de avião, não vim de moto. Algumas pessoas dizem, você é maluca. É, essas pessoas devem ter razão mesmo. Porra, Copenhagen, vamos embora. E assim acontece. Eu chego na cidade, eu passei dois dias aqui em Copenhagen e dou uma volta na cidade, conheço a cidade, ando a pé pela cidade. Nada muito chique e tal. Às vezes eu escolho alguma coisa para entrar e aí pago a entrada porque, ah, caramba, nos Estados Unidos, para cima e na Europa, de graça nem água. Então, eu escolho, passeio, me divirto, passo no supermercado, compro comida, faço sanduíche, boto na mochila. E conta um pouquinho dessa viagem que rendeu o livro, né, também, falar um pouquinho desse projeto. Conta pra gente também, pra você quiser também, eu vou deixar todas as redes sociais, se você quiser entrar em contato, vale muito a pena conhecer essa história. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu fui para o deserto Atacama e quando eu voltei eu resolvi, quando eu fosse para a reserva, faltava dois anos mais ou menos para ir para a reserva, eu ia para o Alasca. E agora na reserva. Enfim, sair de Natal para o Alasca já era um voo bem maior, não é? E isso rende muitas histórias e rendeu um livro. Na verdade, rendeu quatro livros. Esse primeiro livro conta parte dessa história e eu conto de uma forma, não é uma história maçante de motociclismo. Eu conto a história de uma pessoa, uma pessoa como eu, como você, como você que está ouvindo, que resolve descobrir e utiliza como pra isso o vetor moto. Mas também fala sobre coragem, fala sobre medo também, esperança e assim. Isso é que é o mais gostoso, exatamente. Esse é o bom de você começar a viajar de moto. Você começa a descobrir coisas que você não descobriria se estivesse em casa, parado, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que você sair da sua zona de conforto é um clichêzão. Você dizia assim, ah, saia da sua zona de conforto. É um clichê. No entanto, quando você sai de moto, vai viajar para algum ponto, não importa qual moto você tenha, você sai de um ponto para descobrir outro. E nesse outro você procura estar bem, claro. Só que você, depois que você descobre o seu ponto, você quer mais alguma coisa. Mas você vai indo e vai afastando os seus limites. E é assim que se dá com a moto. Ou seja, você está sempre um passo à frente. Eu costumo dizer que um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Em 2014, eu resolvi trocar de moto. No final de 2014. E aí, eu estou comprando o NC 700, porque ela era mais baixa do que as outras motos. E ela era mais econômica também. E eu testei, eu sou pequena e tal. E aí, terminei que eu comprei. Mesmo ela sendo mais baixa, é uma moto grande. Eu nunca tinha tido uma moto grande. Na verdade, eu nunca tinha tido moto até 4, 5 anos atrás. 4 anos atrás, eu nunca tinha tido moto. Eu sabia andar de moto, mas nunca tinha nem carteira de habilitação. E aí, eu comprei a moto, essa NC, para viajar para o deserto Atacão, no Chile. E aí, eu fiz a primeira viagem longa da minha vida. Na verdade, eu não tinha nem feito viagem. Eu tinha feito pouquíssimas viagens na minha vida inteira. E sozinha nenhuma. Foi a primeira viagem. Não a longa, mas a primeira viagem. Muito legal. Agora, eu também tenho uma dúvida. E viajar sozinha? Quais são os fatores bons? E quais são também as coisas que não são tão legais? Eu nunca gosto de dizer que são ruins. São coisas que não são tão legais. Que eu sei que também eu gosto de viajar sozinho. Mas, compartilhar com o pessoal, principalmente quem está querendo começar a viajar. Viajar sozinho é legal? É. Quando eu viajei sozinha para o deserto Atacão, eu peguei minha filha no Rio de Janeiro e ela fez as cordilheiras de Santiago. Ela voltou para Natal. Voltou para o Rio de Janeiro. Então, 6 mil quilômetros ela fez comigo. Cria uma simbiose com a sua filha, que está na sua garupa. Quando eu viajei para o Alaska, eu fui só. A Jussara encontrou comigo 4 vezes e fez mais ou menos 20 dias. Dividido em 3 vezes. Só. Você não está só. Você nunca está só. Por exemplo, eu encontro você aqui. Eu estou com você. O seu olho diz a mim. O seu coração diz a mim e eu digo a você. Eu tenho certeza. Então, a gente não está só. Só é uma questão de... Quando você viaja com um monte de amigos, é ótimo, maravilhoso. Compartilhar a estrada, ver pela viseira do seu capacete, os seus amigos do seu lado. Se acontece alguma coisa, eles te ajudam. Você ajuda os seus amigos. Só que o seu mundo é muito maior do que somente aquele núcleo que você pertence. Dos seus amigos próximos. Se você permitir, as pessoas se aproximam e você se aproxima também. Nós somos motociclistas. Nós fazemos parte de um grupo enorme, de uma família enorme. E eu tenho uma experiência de encontrar a família motociclista na Rússia, na Hungria, na Polônia, na África, na Nicarágua. Nós somos famílias, não estamos sós. Quando eu viajo normalmente assim só, que eu digo sem nenhum outro grupo, você fica muito mais aberto às outras pessoas também, né? E você também, quando chega a algum lugar, também é muito mais fácil de ser recepcionado. Porque o pessoal vê, pô, o pessoal está viajando sozinho. Principalmente eu que viajo numa moto pequena, que chamo mais atenção ainda. Você está viajando numa moto desse tamanho, você é maluco. É o que todo mundo logo diz, né? Mas isso eu acho que é bem legal da gente poder estar também compartilhando com o pessoal, que crie essa coragem. Agora, claro, muito planejamento. Você fez um planejamento para essa viagem. Como foi esse teu, antes da viagem? É, num primeiro momento até o Alasca, eu tinha um planejamento muito correto. Centímetro a centímetro. Num segundo momento, quando eu vou para a Europa e para a Rússia, eu quero um rumo, não quero mais uma rota. Eu quero um rumo. O grande planejamento que a gente faz é ir, é seguir. É chegar em algum lugar. Só que, se você pensar nesse ponto, é muito longe. Ah, eu vou chegar até o Alasca, vou chegar até a Rússia, vou chegar até... É longe demais. Então, o que eu aconselho as pessoas que vão fazer isso é um dia de cada vez. Você só tem um percurso de cada vez. Quanto a ser moto pequena e a ser moto grande, grande é o espírito. Grande é a vontade. Não existe tribos de moto grande ou motos pequenas. Existe motociclista com um espírito aventureiro. Ora, eu fui com uma moto de 700 cilindradas. Eu encontrei pessoas no caminho de bicicleta. Sim. E essas pessoas, para mim, são admiráveis. Ora, se eu encontro alguém com uma moto menor que a minha, eu sei que ele teve, inclusive, mais vontade. Ele passou por mais obstáculos. E eu me identifico por essa vontade. Não existe, não existe separações. Por exemplo, eu acho massa, escuta. Eu acho uma moto confortável. E acho que você vai a qualquer lugar. Monte em cima da sua vontade. No seu vetor moto. Vai-se embora, você é feliz. Muito legal. O que eu gosto sempre de falar é, a diferença é só no tempo que a gente vai levar na viagem. Você, numa moto de 750, vai fazer em um tempo um pouco mais rápido. A gente vai fazer um pouco mais lento, mas a gente chega no mesmo lugar, né? Isso é muito bom de poder dizer ao pessoal. É, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Quem chega primeiro, chega sozinho. Entendeu? Não é para chegar primeiro. É para chegar junto. Para que eu quero chegar primeiro, se eu vou chegar só? Quero chegar junto de todo mundo. Você vê que esse espírito de botar a moto na estrada cria essa atmosfera bem legal, né? Que vários, quando você encontra outros motociclistas, isso aí você vai compartilhando desse desejo. E aí você começa a falar da sua viagem, que começa a motivar outras pessoas a viajarem também. Isso é que é uma coisa que eu mais gosto também de compartilhar aqui no canal. Porque se a gente dá o exemplo, que é o exemplo bom de cair na estrada, outras pessoas podem seguir. É, eu tenho feito palestras pelo Brasil, sabe? E, inclusive, eu fiz palestras em Portugal também. Cara, se alguém diz para mim, pela mídia social ou qualquer outro, pessoalmente diz, eu não, eu tinha x problemas e eu não tinha coragem de fazer uma viagem e você me inspirou. Aí eu descubro que não é só a minha, não tem a ver só comigo, sabe? Não tem a ver só com a minha história, com a minha viagem. Não é na primeira pessoa do singular. É a gente dividir e inspirar outras pessoas. Às vezes você não sabe, mas eu já tive contatos de pessoas, por exemplo, que diz, olha, eu sou, eu tenho síndrome do pânico e eu não conseguia sair de casa. E vendo a sua história, eu comprei uma moto e resolvi ir até a casa do meu parente na cidade vizinha. E aquilo para mim foi maravilhoso. Veja, qual é a maior viagem? A minha, que fez 65 países, ou a do cara que foi para a cidade vizinha? Não foi maior, foram iguais. Foi um grande desafio para ele. Isso foi inspirado. Quando ele diz que eu inspirei isso, nossa, me sinto muito grata, abençoada por isso. E isso realmente é muito gratificante. E, cara, não tem coisa melhor do que a gente poder estar conversando com uma figura como essa daqui, que é fantástica. E já, já vai ter uma palestra aqui. E eu tenho a honra de estar participando aqui para poder escutar um pouquinho, aprender, porque a gente está sempre aprendendo para poder chegar mais de longe, né? Muito obrigado pela conversa aqui. O público do canal, com certeza, vai adorar. E queria que você desse uma mensagem aí final para o pessoal. Bom, a mensagem que eu tenho é assim. Eu sou uma pessoa comum. Eu fiz algo teoricamente incomum. Mas sou exatamente igual a você. Então, se você está em casa agora assistindo, pensando assim, ah, não, ela tinha grana. Não, não tinha. Eu vivi 11 meses viajando, economizando dinheiro, me patrocinando, mas economizando dinheiro, fazendo minha própria comida, dormindo em barraca, em um hostel e tal. Não passei mal. Passei frio, porque era frio. Passei calor, porque era calor. Mas nada foi maior do que o prazer de fazer. Então, você pode, se você quiser fazer. Quer priorizar isso? Você precisa de incentivo? O incentivo é viver, meu bom. O incentivo é viver. Cara, acho que a gente não precisa mais falar nada, né? Muito obrigado. Pessoal, se inscreve no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira. E todos os contatos vão estar aqui também, na descrição. Muito obrigado. Parabéns pela viagem. Obrigada a você. E parabéns pela sua história. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda há. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda há. Existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Obrigada.